Está no ar o Jornal da Band. Boa noite. Falta pouco para 2012. O Jornal da Band começa hoje com uma reportagem sobre o Réveillon em São Paulo. Para fugir da chuva que caiu ao longo de todo o dia, paulistanos e turistas vão em busca de hotéis e restaurantes para acompanhar o espetáculo da queima de fogos. Abrem-se as cortinas para o grande espetáculo na Avenida Paulista. Isabel prepara o apartamento para receber os amigos. Os oito metros de janela ficam pequenos nesta noite. Já recebemos muita gente, em outras ocasiões menos gente, mas sempre tem alguém. Foram muitos Réveillons aqui, desde os tempos em que a Corrida de São Silvestre era disputada à noite. Ela guarda fotos de amigos que participavam da prova e depois subiam para celebrar no apartamento. Você vê aquela multidão assim e de repente todo mundo sai correndo. É uma coisa emocionante. É muito interessante. É uma coisa emocionante. É uma coisa emocionante.